Uma mulher de 53 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas lá na cidade de Picuí. De acordo com a polícia civil, ela era foragida do Rio Grande do Norte e condenada por diversos crimes. O delegado Carlos Seabra falou sobre a prisão. A operação visava capturar uma foragida do estado do Rio Grande do Norte. Contra ela tinham mandado de prisão para cumprimento de pena. Pelo crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. Essa pessoa era uma mulher de 53 anos, natural de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E contra ela também existe uma investigação em Natal pelo crime de estacionato. A investigação se decorreu na cidade de Picuí, onde tivemos informações dessa possível pessoa. Foram aprofundadas as investigações e foi descoberto também que ela estava participando efetivamente do tráfico de entorpecente na cidade de Picuí. Sendo localizado seu endereço, equipes do Grupo Tático Especial da 13ª Delegacia Seccional de Polícia Civil do Estado da Paraíba, situada em Picuí. E policiais militares.